Foi assim, surreal, algo diferente Nunca vi nada igual, tão efervescente Nem reagia ao teu olhar quando me pulilou, eu não entendi nada Mas um fator determinante me hipnotizou, eu achei que sonhava A melodia desse samba me fez acender um desejo na mente E a magia de cantar olhando pra você só hipnotizava Mas foi amor e deu pra ver E fechou com precisão E o melhor é perceber Que foi no coração Foi amor e bateu pra valer Foi amor e deu pra ver E fechou com precisão E o melhor é perceber Que foi no coração Foi assim, surreal, algo diferente Nunca vi nada igual, tão efervescente Nem reagia ao teu olhar quando me pulilou, eu não entendi nada Mas um fator determinante me hipnotizou, eu achei que sonhava A melodia desse samba me fez acender um desejo na mente E a magia de cantar olhando pra você só hipnotizava E a magia de cantar olhando pra você só hipnotizava Foi amor e deu pra ver E fechou com precisão E o melhor é perceber Que foi no coração Foi assim, surreal, surreal, foi amor e bateu pra valer Foi amor e deu pra ver E fechou com precisão E o melhor é perceber Que foi no coração Foi assim, surreal, tão efervescente